Deus abençoe a todos os irmãos, amém os jovens que trabalharam muito aí, minha esposa Deus abençoe, amém todos os componentes das crianças Deus abençoe a todos os irmãos de Jesus, vamos orar ao Senhor Está bonito o negócio, não está irmão de mil, só está aí aparecendo, estou achando muito bonito, coisa muito linda Glória a Deus Dá um abraço para o seu irmãozinho que está do seu lado, fala para ele, irmão, o importante é nós se amar Fala para ele, o importante é nós se amar Vamos orar Vamos orar Segura na mão todas as crianças e todos os pais aí Segura na mão Isso, vamos orar a Deus Senhor meu Deus e glorioso Pai Deus para a glória do teu nome, Senhor Nesta noite eu quero te apresentar Essa festa com as crianças, aqui na nossa igreja, ó Senhor Jesus Deus reconhece todas as coisas Aleluia, eu quero te pedir, estende as tuas mãos para as crianças Que a questão, ajudando, transformando, libertando, Senhoras, família e criança Que a questão, eu sei que tu tem projeto em cada vida Eu sei que o Senhor tem uma obra em cada pai, em cada mãe Em tua questão, eu quero te fazer um pedido esta noite Salva pelo amor do teu evangelho Salva pelo amor do teu nome Manifesta a tua glória de salvação Para que o teu nome venha a ser glorificado Senhor eu quero te agradecer Por mais essa segunda-feira Por mais esse dia Na tua presença Muito obrigado Eu sei que o Senhor é bom Para com aqueles que te buscam Eu sei que o Senhor é bom Para com aqueles, Senhor Que buscam o teu nome e a tua palavra Revia o teu anjo aqui esta noite Para que possamos sair daqui De passe de vitória Para a glória do nome de Jesus Para a glória de Deus